24 mil milhões de euros em subvenções e cerca de 12 mil milhões em empréstimos. A Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira o Plano de Recuperação e Resiliência pós-Covid-19 da Polónia. Mas não se trata de um cheque em branco. Para receber o dinheiro, o governo polaco tem de fazer reformas, desde logo, ao sistema judicial para se alinhar com os padrões europeus do Estado de Direito. Quatro comissários estão contra a decisão, mas há quem acredite que Varsóvia vai cumprir. Estamos confiantes que, se o nosso plano for aprovado pelo Conselho Europeu, os compromissos sejam honrados. Mas é claro que não deixaremos de monitorizar seriamente se as obrigações são respeitadas. A presidente da Comissão Europeia viaja esta quinta-feira para levar as notícias a Varsóvia. Os fundos do PRR polaco têm estado congelados e há quem diga que a Polónia está a colher frutos por abrir portas aos refugiados ucranianos. No Parlamento Europeu, a notícia caiu mal junto de alguns eurodeputados e defensores do Estado de Direito. Dizem que a Comissão Europeia perdeu a mão sobre o governo polaco e o desrespeito pelos valores europeus. A Comissão das Liberdades Cívicas enviou uma carta a convocar Úrsula von der Leyen para debater a questão. A presidente da Comissão Europeia está a sacrificar o Estado de Direito. Mesmo as condições que mencionou repetidas vezes nos últimos anos não foram cumpridas. A Câmara Disciplinar para os Juízes Polacos não foi abolida, foi renomeada. Os juízes não estão de volta aos seus antigos cargos. Alguns foram reintegrados, mas imediatamente enviados para outro lado do país. Então, esta é uma falsa reforma e agora há milhares de milhões de fundos europeus a ir para a Polónia e ainda não sabemos para onde devem ir, porque a justiça na Polónia está completamente em colapso. Para aceder aos fundos europeus congelados, o Parlamento Polaco aprovou a extinção da polémica Câmara Disciplinar do Supremo Tribunal. Extinção essa deliberada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas persistem dúvidas sobre o alcance da reversão e teme-se que se trate antes de uma mudança cosmética. Cabe aos 27 a palavra final, o que pode bloquear os fundos. Espera-se uma decisão a 17 de junho.